Música Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A lei Maria da Penha completa 10 anos. A legislação considerada um marco no combate à violência contra as mulheres aumentou o número de denúncias em 605%. Durante 15 anos, dos 43 de vida, esta mulher viveu sob as agressões e abusos do marido. Hoje, as lembranças ainda trazem sofrimento. Eu tive lesões, eu tive sequelas disso. Então, a importância de uma pessoa que apanha no primeiro dia, ela tem que no primeiro dia tomar decisão. Há 10 anos, casos como este começaram a ser punidos com mais rigor e as vítimas passaram a ter mais apoio para denunciar e enfrentar a situação. A lei Maria da Penha foi uma das principais responsáveis por esses avanços. A lei Maria da Penha, sem dúvida, é um marco para a sociedade, um marco de proteção e segurança para a mulher. Nós temos a questão das medidas protetivas, que a mulher já requer, a possibilidade de prisão em flagrante desse agressor, prisão preventiva. Em quase uma década, as denúncias aumentaram 605%. Para a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério da Justiça e Cidadania, a lei Maria da Penha deu mais segurança para a sociedade. Quando você tem o crescimento das denúncias, não significa que está aumentando com esta mulher que tem, que sofre essa violência, mas que ela já sabe onde procurar. O trabalho desenvolvido nas Casas da Mulher Brasileira, criadas pelo governo federal, é mais um exemplo de aplicação do que prevê a lei Maria da Penha. A Casa da Mulher Brasileira, ela foi concebida mesmo com essa ideia de oferecer atendimento de forma integral à mulher em situação de violência. E é na Casa da Mulher Brasileira, da capital do país, que a dona de casa, com quem conversamos no início da reportagem, busca o recomeço. Consegui ter acesso a esse curso do Planatec. Está sendo importante porque é que eu estou conseguindo reabrir a minha autoestima, ter uma perspectiva de vida melhor, né? Antes, ela não podia estudar ou trabalhar. Agora faz planos e manda um recado para quem sofre com a violência doméstica e ainda não procurou ajuda. Toma a primeira atitude enquanto há tempo, enquanto é cedo. A partir do momento que tem a primeira agressão, ela não para, ela é contínua, né? Ela vai até o final. O INSS vai convocar para a perícia médica os segurados que recebem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A medida é para corrigir possíveis pagamentos indevidos em benefícios da Previdência Social. A portaria traz as regras de convocação dos segurados do INSS que estão afastados por questões de saúde há mais de dois anos. Os primeiros a serem convocados são os trabalhadores que recebem auxílio-doença sem prazo determinado para acessar o benefício. Também serão convocados os aposentados por invalidez com menos de 60 anos e que não fazem avaliação médica há mais de dois anos. Essas pessoas só precisam comparecer a uma agência do INSS quando forem convocadas. Atualmente, 840 mil trabalhadores que recebem auxílio-doença não fazem avaliação médica há mais de dois anos. O custo para manter esses benefícios chega a 13 bilhões de reais. Já os aposentados, por invalidez, que não passam por avaliação médica há mais de dois anos, chegam a 3 milhões de pessoas. E o valor gasto pelo governo com esses benefícios é de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Com as convocações, o governo espera economizar cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais por ano. De Brasília, Ney Pereira. Faltam menos de quatro horas para o início da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no Maracanã. E o presidente Michel Temer está a caminho da cidade. O repórter Paulo La Salve está no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. O presidente exercício Michel Temer decolou aqui de Brasília por volta das 15 horas e 30 minutos. E ao chegar a capital fluminense vai se deslocar ao Palácio Itamaraty, antiga sede do Ministério das Relações Exteriores, onde vai fazer uma recepção aos cerca de 45 chefes de Estado e de governo que confirmaram presença na abertura dos Jogos Olímpicos, entre eles o presidente da Argentina, Maurício Macri, da França, François Hollande, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Keurie, que agora há pouco se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, José Serra. Por volta das 19h30, todos esses chefes de Estado e de governo vão se deslocar em comboios, com segurança máxima reforçada, até o Maracanã para a abertura dos Jogos. Nesta quinta-feira, nesta sexta-feira, o presidente exercício Michel Temer publicou nas redes sociais que as Olimpíadas do Rio de Janeiro são uma ótima oportunidade para o Brasil mostrar ao mundo o que tem de melhor. Já em artigo enviado à imprensa internacional, o presidente em exercício afirmou que com os Jogos Olímpicos, o Brasil pode mostrar ao mundo que é um país unido, tem uma democracia consolidada em instituições sólidas e também capacidade para superar obstáculos econômicos e políticos. Temer também afirmou neste artigo que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro vão deixar um legado de infraestrutura e mobilidade urbana para a cidade do Rio de Janeiro e uma rede nacional de equipamentos esportivos espalhada por todas as regiões do país. Volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, se reuniu agora há pouco no Rio de Janeiro com o secretário de Estado americano, John Kerry. Durante o encontro, eles conversaram sobre as possibilidades de novas parcerias entre os dois países. Nossas visões e interesses convergem em várias áreas. É importante sublinhar isso. Com desenvolvimento sustentável, que o Brasil é uma das vanguardas no mundo e os Estados Unidos vão nessa direção também. Direitos humanos, defesa da democracia, cooperação em educação, saúde, ciência e tecnologia. Eu tenho um compromisso pessoal com a promoção e a proteção dos direitos humanos e com o respeito à democracia. E como ministro de Relações Exteriores, vou me empenhar para que o Brasil seja mais ativo e propositivo nessas questões. Inclusive na procura de parceria com países amigos para atuar nessas áreas, como é o caso dos Estados Unidos. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho